e fala pessoal tudo bem aqui é o daniel da arquiteta e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu estou fazendo aqui no Twinmotion na versão 2020 mais que eu vou falar nessa nesse áudio também pode ser feito na 2019 que é sobre depth of field tá e câmera é com ajuste cinematográfico tá é deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou fazendo e em cima disso eu vou eu vou ministrar essa essas dicas essas aulas pra vocês aqui tá então olha só tem uma cena aqui que a gente está fazendo tá essa cena é proveniente de um curso que a gente está fazendo para quem quer trabalhar com o cad não conhece nada e quer começar a entrar com maquete então a gente tem aqui tá um projeto no cad né simples depois a gente tem esse projeto modelado em SketchUp tá então mostrar aqui para vocês ele aqui modelado em SketchUp e depois no fim esse projeto vai ter importado para o Twinmotion e no Twinmotion eu trabalho toda essa cena tá eu vou vir aqui em vídeo e eu vou dar um play aqui para vocês terem uma ideia né aqui não é ele renderizado mas é nessa parte do desse módulo de Twinmotion desse curso que a gente tá fazendo né a gente ensina a fazer toda essa cena e a parte interna dela né que não tá decorada a gente convida o aluno a fazer essa parte de decoração bem estão vendo aqui a piscina e agora vocês vão ver uma outra tomada e essa tomada que eu vou explicar olha só é a tomada tá vendo com depth of field né com fundo desfocado na frente e a câmera né subindo aqui de maneira mais mais devagar o ângulo mais fechado né vocês costumam ver bastante isso em vídeos de 3d né e quando a pessoa tá fazendo uma apresentação arquitetônica de uma casa né ela pega só um pedaço de uma decoração e ela mexe bem devagarinho a cena e ela desfoca o fundo enfim é no Twinmotion aqui eu vou fazer um exemplozinho rápido para vocês para vocês poderem fazer né quando vocês acharem necessário no projeto de vocês então vamos lá vou sair aqui do modo e eu vou importar um objeto vou colocar esse objeto eu vou colocar ele aqui ó tá colocar ele aqui de qualquer forma primeira coisa que tem que fazer é importar então nós vemos aqui tá importar abrir eu vou vir aqui na minha pasta e eu vou pegar esse chaze aqui ó tá esse chaze aqui tá em sketchup ele tá ele tá setado os materiais para vir aí então aqui já é uma coisa que a gente também vai vai trabalhar vou mostrar como que a gente consegue de certa forma exportar né ou deixar deixar mais coerente os projetos que foram usados em outro renderizador para o Twinmotion tá vamos lá vou abrir aqui em opções é por material vou deixar eu corrigir ver textura apesar que já tá correto lá vou dar ok e ele vai importar e ele fez a importação aqui eu venho aqui no meu o meu lado direito aqui onde eu tenho os layers né do que foi importados e tá aqui ó manchase long é um sketchup onde que ele tá na minha cena né ele tá aqui na minha cena em algum lugar ó tá como é que eu faço quando a gente tem muitas coisas assim importadas e não não tem ideia de onde esteja né a gente vem aqui no botão direito e a gente vem aqui ó zoom da seleção o zoom de seleção olha só eu venho aqui como eu falei com vocês e olha ele tá aqui tá ele fica escondido mas quando eu venho aqui e eu dou o zoom selection ele me acha então olha só ele tá aqui vamos fazer o seguinte vamos colocar ele lá dentro tá vamos aqui abrir um pouco mais a cena exato e vamos aqui ó acertar ele aqui dentro tá então vamos lá olha o pezinho entrando no chão vamos colocar ele um pouco mais pra cá vamos girar ele aqui girar ele aqui 90 tá tá eu tô colocando ele aqui mas eu ainda não não adicionei câmera nada tá apenas coloquei olha só tá aqui o nosso objeto tá vamos aqui de novo observar se ele tá certinho no chão feito isso tá tá meu objeto aqui selecionado eu vou vir aqui uma imagem tá e vou adicionar aqui uma imagem ou seja ele vai criar uma outra câmera aqui para mim criou tá agora em cima dessa câmera criada eu vou começar a fazer alguns ajustes aqui olha com o scroll do mouse se eu seguro ele me dá o pan tá com as setas do teclado aqui eu venho mais para frente ou mais para trás eu vou deixar essa cena mais ou menos aqui ó tá sempre que eu dou um ajuste eu venho aqui ó no botão refresh e clico tá bom então o que que eu vou fazer agora vou selecionar aqui o material que agora eu vou botar uma trabalhado no material que foi importado desse arquivo tá então aqui olha é um é um pé metálico tá olha só eu tenho aqui uma referência do que foi importado tá esse render óbvio não é 3 motion esse render provavelmente é um render V-Ray tá então vamos lá conta gota e eu venho aqui em parâmetros e deixo ele o máximo de metálico possível volto também dou bastante reflexo nele tá e a escala que é a escala aqui olha que na verdade é esse material que veio importado olha só tá vendo eu vou ajustar a escala dele aqui tá escala dele que vai ser menor ok aqui em cima eu posso partindo aqui do que ele me trouxe eu posso ajustar que cor mas esse mapa aqui ele tá sendo usado para mapa de reflexo então fica e ele aqui como tá em diffuse né ele fica nessa nessa coloração o que que eu vou fazer aqui vou aproveitar que eu tenho aqui no 2 motion bastante materiais prontos eu tenho aqui cor tá vendo só clico e arrasto pronto tá e aí se eu quiser que ele fique um pouco mais claro se eu quiser que mantenha lá né mais ou menos a padronagem que tá o outro render eu aumento aqui ó feito tá e esse tecido aqui vamos ver como é que ele tá aqui pra gente tá vamos ver aqui a escala dele a gente tem que diminuir um pouco essa escala e a cor dele se eu não me engano lá era o marrom escuro e é mais ou menos isso que eu vou sair daqui ó do módulo e vou chegar um pouco mais perto pronto pronto tá é isso já coloquei os materiais tá então assim às vezes dá para se usar o material que vem direto da modelagem você pode usar metade que veio metade do que tem do 2 motion que o 2 motion te disponibiliza você pode pegar do quixel tá no curso eu explico tá eu faço até um mix disso nesse caso aqui desse desse chasse eu usei parte do que veio e parte do que tinha no 2 motion de materiais apliquei tá bom e mudei por exemplo aqui no no cobertor eu cheguei só usando a mesma padronagem que veio em jpeg e eu só fui e mudei a cor tá aqui beleza tudo isso só pra gente preparar nossa cena né eu vou voltar agora aqui imagem e vou voltar vou dar meu refresh e aqui é o seguinte vamos lá eu vou vir aqui em morro eu vou vir em câmera e eu vou ligar meu dof dof depth of field campo de visão né na hora que eu ligo ó ele já embaça tudo aqui é por causa da precetagem já tá aqui nele então a gente tem que vir mais a gente vai vir aqui ó nesse target e eu vou escolher o target aonde ele não vai embaçar ele aonde ele vai começar a fazer o cálculo de depth of field então cliquei ó pronto então observe aqui ó a imagem tá focada e lá pro fundo ela tá desfocada né nós podemos trabalhar o que aqui pra gente ajustar a gente pode trabalhar aqui a abertura então ó abertura que tá no máximo tal se eu for aumentando a abertura percebe-se que ele já vai ele já vai é focando o fundo tá quanto maior a abertura da câmera né isso é isso é físico né então o que que eu vou fazer ó eu vou diminuindo aqui ó a ponto de eu acho que vai ficar até um 1.5 tá vendo lá no fundo ficou desfocado e aqui ainda tem um foco se eu descer mais ele chega já desfocar inclusive metade aqui do meu chest tá vendo então é aqui na abertura que a gente consegue trabalhar esse essa desfocagem então eu quero que fique só lá fora nas plantas tá vendo uma coisa que é muito importante na desfocagem é o campo de visão se você chegar e colocar um campo de visão grande você não consegue fazer essa jogada de foco então ele tem que ser de 50 tá de 50 para baixo eu vou deixar aqui no 50 tá e vou trabalhar ela 50 até um pouco menos ó deixa eu ver aqui eu vou trabalhar vou trabalhar nos 50 porque nos 50 padronagem 50 normalmente a visão do campo do olho humano tá 35 de máquina tá se eu colocar 35 aqui ó ó eu consigo ainda uma uma desfocagem ainda mais legal tá vendo e só que se eu trouxe para trás eu já vou perdendo esse campo de visão tá vendo ó na hora que eu eu tenho que focar vamos supor que eu ponho aqui ó minha abertura ela já vai tá vendo ó eu já vou ter que acertar mas é assim quanto menor o seu o seu o seu o depo field aqui né seu fio do avião aqui mais controle você tem aqui ó né na abertura para você colocar o foco onde você quer supor eu fiz aqui com 35 eu vou pegar aqui no target de novo ó e vou trabalhar olha só vou trabalhar ali atrás ó e pronto tá fiz com 35 dá para fazer com 50 você ajusta tá então olha só eu fiz aqui no 35 e deixei desfocado aqui fora ok beleza a gente volta aqui aqui para a imagem tá e aqui ó ela tá como se fosse se eu fosse fazer uma foto ia sair essa foto aqui tá como imagem mas partindo da imagem e eu vou querer criar agora um vídeo tá então eu vou vir aqui ó criar vídeo tá ele vai começar aqui tá ele sempre vai começar da onde tá só a sua última câmera da cena eu vou clicar aqui aqui no sinal de mais tá e o que eu vou fazer aqui eu vou vir aqui na primeira cena ó e vou vim com ela aqui em baixo ó tá e vou vim aqui no refresh a minha segunda cena é aonde a câmera tava antes então quando dá um play ó ela vai voltar ela vai voltar ela vai interpolar minha a minha cena em vídeo tá vendo são 10 segundos e voltou na na que tava tá bom então percebe-se ó eu gerei aqui uma 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 pequena animação né movimentei pouco né a minha a minha cena né e eu vou vir aqui com o tempo fio de gerado lá atrás tá se eu ver aqui em parâmetros da cena em câmera tá a gente vai ver que tá o tempo fio de que tava sendo usado é na imagem tá mas eu posso vim aqui e mudar tá se eu quiser colocar um tempo fio de ainda mais forte também não ó ó e ó e ó e ó ou tirar olha eu vou colocar o DepoField que estava aqui, 1.8, tá? Esse parâmetro vale para toda essa cena de vídeo que a gente fez, tá? A gente volta, né? E a gente não... Esse parâmetros aqui, ó, quando você faz a mudança, ele já salva. Se você quiser fazer mudanças de parâmetros apenas em um dos quadros, você tem que vir em More, tá? Então, por exemplo, nesse More aqui no segundo, ó, eu quero que a minha câmera o DepoField não seja 1.8, ele seja menos, ó. Quero que ele seja... ou mais, vai, só para a gente fazer um... só para a gente forçar, ó, 1, tá? Quando eu voltar aqui, ó, e eu der um refresh, pronto. Ele vai trabalhar em dois momentos, ó, a câmera com abertura em 1.8, e enquanto ele vai indo, ele vai embaçando aqui, ó, o DepoField, ó, ó. Ó, embaçou, 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 tá vendo? Pronto. Isso é para vocês entenderem o controle de DepoField, tá? E como que a gente cria uma câmera simples. Se eu quiser que essa cena seja ainda mais lenta, eu venho aqui na sequência, ó, e coloco um valor maior, né? Aqui está 10 segundos, que é padrão, né? Se eu colocar 15, né? Se eu vier aqui e colocar 15, ele vai fazer a sequência ainda mais devagar, tá? Mais devagar. São 15 segundos para fazer toda essa cena aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu botar em 10 de novo. Enfim, aqui está feito a nossa... E aqui você pode ajustar, tá? Você pode ajustar, você pode... Talvez venha aqui, ó, na minha primeira cena, a câmera, o meu campo de visão, eu quero que ele seja 50, né? 50, tá? E a abertura dele aqui, ó, fica em 1, certo? Salvei. E a outra deixa. Quando a gente for dar o play, ó, ele vai trazendo de 35 para 50 e vai trabalhando também o DepoField lá no fundo, ó. Tá bom? É isso. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Dessa cena aí parecida. E aí depois, pronto, enfim, antes de eu mostrar. Fez isso, você vem aqui em exportar, né? Você vem aqui e gera... É, avisa aqui, né, aqui para o Twinmotion qual é o vídeo que você quer exportar. Fique esperto aqui se está tudo ligado, refinamento, luminosidade, né? E aí depois você dá a iniciar exportar, ele vai pedir a pasta e você começa a fazer a exportação. Lembrando uma coisa aqui para vocês, ó. Eu vou vir aqui em imagem e vou vir aqui em editar, preferências, tá? Qualidade. No meu caso, a minha plaquinha aqui, ó, ela aguenta alta, ela aguenta até ultra, tá? Normalmente fica ou em média ou em baixa. Presta atenção. Se fica em baixa, olha como fica. Ele desabilita, né? Ele desabilita sombra, ele desabilita reflexo, ele desabilita ambiente ocluja. Mas não significa que quando você for fazer a exportação de vídeo ou de imagem, ele vai sair 100%. Aqui é só para você poder trabalhar, tá? Com a sua cena de maneira mais rápida, de acordo com a potência de placa de vídeo e processamento que você tem. Principalmente placa de vídeo, tá? Mas não muda a qualidade final, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Porém, tenta ver, né? Se vocês conseguem pelo menos deixar na qualidade média. Por quê? Porque pelo menos a sombra, o reflexo, ele já dá uma, tá vendo? Uma analisada. Fica mais fácil para você trabalhar. Se você quiser posicionar a luz da sua cena de uma maneira X ou Y, assim vai ajudar. Mas independente disso, na hora que for renderizar, vai sair filezinho, tá bom? Eu vou mostrar aqui, olha só, como ficou esse vídeo. Olha, o que eu fiz. Tá? Fiz bem pouquinho, ó. Vou abrir de novo aqui e mostrar ele maior. Gente, nesse caso aqui, ó, tá com bastante, aqui é a escala, a escala, né? Da, 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 dos riscos do, do, do meu material. Eu não escalei, eu fiz diferente aqui, né? Ó. Vamos aqui, imagem. Eu falo aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu escalei. Antes estava em 1, né? E fica, e fica muito grande, né? Então, eu diminuí essa escala aqui, ó. A gente consegue ver aqui, ó, melhor, ó. Ó, ó, ó. Ó lá. Fica, fica muito forte. Então, isso tudo é teste, tá? E é isso, tá? É, é uma coisa simples, né? Mas se você entender bem esse DOF e posicionamento da câmera, né? Dá para você explorar bastante as suas cenas, né? Seja elas num ambiente aberto, ou seja em algum detalhe que você está fazendo para a sua cena, tá bom? É isso. E se você quiser aprender um pouco mais de Twinmotion, eu recomendo você vir aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? É, deixa eu abrir aqui para vocês. Então, eu recomendo vocês virem aqui na arquiteta.com.br, tá? E aqui tem o nosso curso de Twinmotion, olha só. Tá? Bem, eu sou o professor, né? E aqui a gente tem... Eu comecei esse curso de Twinmotion na versão 2019, tá? Então, essas imagens são de 2019. Eu explico o Quixel, tá? Eu mostro como você usa o seu Twinmotion para Revit, para ArchiCAD, para SketchUp, tá? Se você tem uma imagem no Max, você exporta em FBX e você gera... Você pode importar esse FBX para o Twinmotion, para você trabalhar no Twinmotion, tá? E as aulas estão aqui, olha só, tá? Já tem bastante aulas. Eu estou gravando as aulas de 2020, tá? Terminando uma parte legal de vegetação também. E é isso. Tira dúvida que a gente tem no Telegram, tá? Dos grupos, tá? É tranquilo. Você sempre vai estar falando comigo, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou buscar estar fazendo sempre algumas aulas ou dicas específicas, tá? Uma próxima que eu devo fazer é trabalhar algum material de Quixel, tá? Para a nossa cena, para tentar puxar o máximo de realismo possível, tá bom? Só para finalizar. Eu mostrei para vocês aquele vídeo, né? Do Chase, vou mostrar aqui agora, olha. Como ficou o vídeo final desse curso que eu estou fazendo, né? O Projeto Fácil. Cade, Sketch e Twinmotion, olha. Tá? Inclusive, eu ensino a usar o Filmora para aplicar algumas pós-produções. Você vê que tem os flickers, né? Tem um ajuste de color balance aí, um pouco mais branco, né? Em outras cenas, vocês veem, o da piscina, tá vendo? Tá com uma cor diferente. Tá com um LUT, que a gente fala, né? Um tipo de filtro diferente, ó. Isso tudo vai se explicar. E aqui, ó. Nesse exemplo, você vê, ó. A árvore tá no primeiro plano, o tronco, né? E o fundo desfocado. O que foi a intenção dessa aula? Foi mostrar mais para vocês como que a gente faz isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal da Arquiteto. Eu sempre vou estar colocando dica. Tem dica de Arquicad. Tem muita dica bacana aí. E vamos estudar a tua Emotion. Tá bom? Obrigado. Espero que tenham gostado. Sucesso. Valeu.